Vou estar utilizando aqui uma espátula da marca Macrylan, inicio aqui, ó, empurrando as cutículas, lateral, lateral, sempre empurrando, tá? Sem fazer força, não precisa fazer força, gente, tá bom? Venho aqui com o outro lado da espátula, quem é aluna minha, coloca tudo em prática pra que vocês possam ter bons resultados, tá bom? Um, venho aqui, ó, fazendo essa raspagem, inicio o processo de cutícula, tá? Venho aqui pra fazer a curvinha, ó, jogo o alicate pra lateral, vamos jogar, olha só, jogamos, fazemos a volta com facilidade, olha só, tá? Vamos tirando toda a cutícula, vamos lá, a parte traseira do alicate sempre inclinada pra cima, nada de deixar pra baixo pra não picotar. Venho aqui do outro lado, esse lado aqui, gente, não tem cutícula muita, tá? Olha só, tá vendo, ó? É bem fininha, vocês viram só? Bem fininha mesmo. Fiz um encontro entre a cutícula, e aqui está o cuticulão, isso aqui é considerado cutilagem corte contínuo, tá bom? Quando você tira por completo, mas não adianta de nada você tirar a cutícula por completo se você não der acabamento. Olha como fica feinho, iiii, vocês estão vendo como é importante o acabamento? Bora lá! Vem aqui com meu alicatinho, olha só, vou fazer a curvinha novamente aqui, gente, tem unha que é muito cutícula, tá bom? Nada de dizer pra cliente que você vai terminar ali um atendimento em uma hora, você pode dizer que você vai tentar terminar em uma hora, que é o procedimento, né, ali é normalmente em uma hora, mas nunca fala que você vai terminar, porque você às vezes nem conhece a cutícula da cliente, né? Pode ser a primeira vez dela, enfim, você, e às vezes demora, tá, gente? Então, ó, vem aqui tirando as cutículas, quem é manicure já que trabalha na área, sabe que tem cliente que faz o atendimento rápido, e tem cliente que não, por quê? Porque depende de cada cutícula, de cada cliente, tá bom? Olha só, vem aqui tirando mais cutícula, vira o dedo assim da cliente, olha só, vocês estão vendo? Apliquei aqui o amaciante, tá? O amaciante de cutícula mesmo tradicional, tá? Vem aqui novamente com a espátula, vem empurrando, olha só, empurro, empurro, Vem com a ponta do alicate, tirando todo o resíduo das cutículas, olha só, Tiro aqui, Aí, essa unha, gente, é um tipo de unha que ela é bem ressecada, tá? E quando a unha é ressecada, é bem ruim pra vocês fazerem as cutículas, mas vocês conseguem, tá? Por isso que vocês nunca falem pra uma cliente que vai terminar o atendimento em uma hora, Você pode demorar muito na cutilagem, tá bom? Ó, empurrei novamente, venho com o meu alicate, Olha com tanta cutícula, gente, quanto mais eu tiro, mais sai. Vocês estão vendo? É muita gente, muita mesmo, tá? Olha só, E o segredo é justamente esse, tá? Treinar. O segredo do meu resultado é treinamento. E lá vem eu novamente, Com a pontinha do meu alicate, olha só. As luvas, gente, sempre ficam manchadas assim por conta do manuseio do instrumento, tá bom? Qualquer luva que vocês usem e ela ficar com uma mancha assim, Fiquem tranquilas, isso acontece por conta do manuseio do instrumento que você pega, tá? O contato ali, então, acaba ficando manchado esse amarelo em luvas, tá bom? Olha só, Vem aqui do outro lado, Tirando todo esse resíduo, olha só, Ainda tem cutícula, gente, olha isso aqui. Viram só? Eu não vou, gente, abrindo muito o alicate, Pra não correr de fazer um bife aí enorme, grandíssimo, tá bom? Então, sempre abrir ponta de alicate o suficiente para tirar as cutículas aqui, ó. Tá? É melhor ir aos poucos do que fazer um bife enorme. Então, eu prefiro assim mesmo, ó. Abrindo pontinha de alicate muito pouco, tá bom? Ô, gente, conta pra mim, vocês estão gostando aqui, Das aulas aqui, dicas que eu estou fazendo pra vocês, Comenta pra mim, tá? Aproveita e dá nota de vocês para essa cutelagem aqui que eu fiz, tá? Mostrando pra vocês. Lembrando que no meu Instagram, Vanessa Guedes Manicure, Sempre posto dicas, tá? E recomendações onde comprar. Agora eu quero saber de vocês, hein? Qual a nota merece aqui, Essa cutelagem que eu mostrei pra vocês, hein? Coloca aí pra mim. Vamos lá. Vamos colocar quanto, hein? De 0 a 10. Bora lá, gente.